Aproveita, conta daí uma história. Foi uma loucura, gente, que a gente fica cantando no palco e a gente bebe muita água, né? E aí a gente trabalha muito o diafragma e a bexiga vai aqui, né? Uma loucura. Aí um certo dia, pressionei o diafragma, foi junto com a bexiga e o xixi não... Entendeu? Menino, foi um desespero. E eu só pensava, minha nossa, isso aqui vai fazer uma poça de xixi? A galera não vai entender nada. E aí o que me salvou foi porque eu tava com um vestido longo, só que aí eu tava aqui, ó, super nervosa e fui fazendo uma meleca no chão, passando o pé. Mas ninguém viu, foi uma coisa linda, porque eu tava com um vestido longo. E aí, só que só eu sei a hora que eu saí, a minha frustração de ter feito xixi no palco e no meu sapato e na roupa que eu tinha ainda que... Foi no segundo bloco, o show era dividido em quatro blocos, Serginho. Foi no segundo, eu tinha mais dois blocos pra fazer toda cheia de xixi. Foi uma loucura, mas aí saiu tudo bem. A galera até hoje no show não sabe qual show eu fiz xixi. Agora sabe. E aí... É, Deus do céu. E aí agora, o que eu, inclusive, contei pra Tata Werneck no Lady Night, que eu uso fralda, Serginho. Depois de um certo tempo, né? A gente acha que nunca vai precisar de novo, mas é porque é uma prevenção, entendeu? Pelo menos segura o primeiro jato do xixi. Mas é uma loucura, gente. É, a gente fica pressionando o diafragma porque precisa usar, né? Pra apoiar, respiração, cantar e tal. E aí, acaba pressionando a bexiga. Nunca aconteceu isso, nego? Diafragma é o quê? É isso. É aqui, menino. Aperta aqui. Pô, eu não sei se é que é diafragma, eu já ouvi pra lá, mas obrigado também. Oh, meu Deus. Que nunca aconteça com você. Eu também deixo um baldinho perto, assim, na hora que eu vou trocar de roupa. Baldinho? É, porque, né? Não, mas tem que ir lá no palco. Não, lá no palco nunca aconteceu. Mas no último show que a gente fez, os meninos... Não, eu tive que, inclusive, pedir pra Niki dar uma arrumada lá no show, soltar uma música, porque eu tava o quê? Fazer um xixi no meu baldinho. Porque não usei a fralda no último show. Mas como é diferente, porque o homem não precisa de fralda, o que acontece? Já deve ter visto. Isso depois da Laura Mila, se você tiver hoje, ela até desmentir. Ai, meu Deus, ela vai chegar. O homem tem ereção pra segurar o xixi. Tanto que você fala assim, pô, você acordou de pinto duro. Mas é pra não fazer xixi na cama. Entendi. Então, quando a gente... Eu já vi vários cantores cantando no show e todo mundo comentar. Ele tá bem citadão, sacanagem. Lauro K. Não, mas é, é verdade. Foi aqui, ó. Diafragma, pressionou a bexiga. Pegar pau, bagulho pan. Diafragma. E não fez xixi no show. Diafragma, nego. Diafragma.